Hoje vamos fazer mais uma delícia. Você vai adorar. Muita gente gosta. Vamos fazer bananinha. Veja que beleza. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações para receber todas as novidades. Por gentileza, clique no botão gostei. Isso nos ajuda bastante. Também compartilhe este vídeo nas redes sociais. E se for possível, deixe um recado por escrito. Venha comigo. Vamos fazer a receita. A primeira coisa que vamos fazer é amassar as bananas. Quer dizer, descascar e amassar as bananas. Eu tenho aqui meia dúzia de bananas nanicas. Vou tirar a casca delas. Tiro os fiozinhos também. As bananas têm que estar maduras. Vou colocar nesta tigela. E agora... É só amassar com o garfo. Pronto. As bananas estão amassadas. Isto aqui é para você lembrar do seu tempo de infância. Quando sua mãe fazia banana amassada com aveia. Só que aqui não tem aveia. Quem é que nunca comeu banana amassada com aveia? Bom, na verdade é o seguinte. Eu nunca comi. Porque na minha época, mamãe tinha dinheiro para comprar banana, mas não tinha dinheiro para comprar aveia. Então, eu nunca comi banana amassada com aveia. Eu vou começar a preparar a bananada. Então, eu tenho aqui esta panela. Eu vou colocar a banana amassada. Vou colocar o açúcar. Vou colocar o suco de limão. E vou colocar a gelatina. Porque eu coloco a gelatina é o seguinte. Antigamente, ela só tinha a banana, o açúcar e o suco de limão. Agora, nós colocamos gelatina para que a bananada fique pronta em menos tempo. Por exemplo, se com gelatina a bananada demora, vamos dizer, 30, 40 minutos. Se eu não colocar a gelatina, ela vai demorar uma hora, uma hora e meia, por aí. Então, eu prefiro colocar a gelatina. Agora, vamos dar uma misturada aqui. Vou aqui é simplesmente misturar. Só isso. E vou levar a panela ao fogo. Lembrando o seguinte, sempre fogo baixo. Vou ligar fogo médio. Quando começar a ferver, eu passo para fogo baixo. E vamos mexer aqui constantemente. Até desgrudar do fundo da panela. Isto aqui é uma questão só de paciência. Agora, está começando a ferver, vou baixar, vou passar para fogo baixo. O cheirinho já está uma delícia. Como a bananada está um pouco clara, eu vou colocar o chocolate em pó. O chocolate é só para dar cor. Já está começando a desgrudar do fundo da panela. Olha, já está desgrudando do fundo da panela. Então, eu vou deixar aqui, cozinhando mais uns 5 a 10 minutos, porque eu quero que fique bem consistente. Fundo da panela. Olha, já está bem espesso. Pronto, olha. Estou vendo bem o fundo da panela. Vou desligar o fogo. Vou mexer mais um pouco aqui para estabilizar. Este pirex eu untei com óleo. Então, vou colocar a bananada aqui. Espalhe um pouco. Veja que beleza. Agora, eu vou cobrir com um plástico filme. E vou deixar esfriando umas 4 a 6 horas. De preferência de um dia para o outro. Já deixamos a nossa bananinha esfriando bem. Então, agora vamos tirar o plástico filme. Olha como ela ficou bonita. Está bem firme. Polvilhar um pouco de açúcar aqui por cima. Agora vamos cortar a nossa bananinha em retângulos. Primeiro pedaço, sempre mais difícil. Olha como ficou lindo. E vamos colocar numa travessa. É meio difícil de cortar, mas vamos pôr no açúcar. E vamos pôr na travessa. Se você untar a espátula com um pouquinho de óleo, fica mais fácil de cortar. Porque daí ela gruda menos. Então, veja como ficaram bonitas as nossas bananinhas. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, deu 9 pedaços grandes. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Vou pegar uma bananinha aqui. Nossa, olha que gostosa. Ficou super deliciosa. Este vídeo nós fizemos a pedido da nossa querida amiga Ana Maria. Do nosso prezado amigo Alfredo Gomea. Que nos pediram para fazer doce de banana. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Muito obrigado pelas sugestões. Quero mandar beijos. A pedido de Jaqueline Nascimento. Beijos para seu filho Antony Magno. De Aracaju, Sergipe. Abraços, Antony. Beijos, Jaqueline. Quero mandar beijos para Aline Dimitrov. Beijos, Aline. A pedido de Vânia. Beijos para o canal de receitas. Vânia e Talita. Beijos, Vânia. Beijos, Talita. A pedido de Cristiane Rodrigues. Beijos para a população do Rio de Janeiro. Beijos, povo do Rio de Janeiro. Beijos, Cristiane. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção. E pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus. Eu quero dizer tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.